Olá, tudo bem com você? É uma alegria estar aqui mais uma vez produzindo um conteúdo muito especial para o seu conhecimento e para você também poder ajudar mais pessoas, mais famílias. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o projeto do Quebrando o Silêncio. Esse projeto já existe há 22 anos e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. O projeto do Quebrando o Silêncio é um projeto educativo, é um projeto também preventivo e cada vez que chega o mês de agosto, que é o mês onde nós damos a ênfase maior a este projeto, eu fico muito feliz e muito agradecida a Deus por poder vestir essa camiseta do projeto Quebrando o Silêncio e poder falar da melhor forma possível para que mais pessoas entendam sobre a violência doméstica. Esse é o tema do projeto Quebrando o Silêncio, violência contra a mulher, contra as crianças, contra idosos. Cada ano a gente quebra o silêncio de acordo com um assunto que muitas vezes nós não gostamos de falar, são assuntos difíceis de serem vividos, vivenciados e nós fazemos questão de falarmos da melhor forma possível. Este ano em especial nós estaremos falando sobre o abuso infantil. Nós sabemos que todas as crianças têm o direito de serem felizes, de estarem seguras dentro das casas delas e não é isso que acontece muitas vezes. Então hoje nós estamos aqui para falarmos sobre isso. O tema da campanha do projeto Quebrando o Silêncio este ano é sobre a infância ameaçada. Então é sobre isso que foram escritos todos os temas da nossa revista de 2024 e nós vamos então estar conversando aqui neste momento com pessoas muito especiais que eu já agradeço muito por vocês terem aceitado o convite de estarem aqui comigo para que a gente possa conversar levando mais informações à igreja, às famílias, aos pais que esse é o nosso objetivo dentro do projeto Quebrando o Silêncio. Então antes da gente começar a fazer as perguntas e a gente começar a conversar sobre o tema eu gostaria que cada um pudesse se apresentar, tá bom? Podemos começar com você, Lu? Podemos. Meu nome é Luciana Balco e eu sou psicóloga clínica, sou especialista em traumas psicológicos, terapia cognitivo-comportamental e especializando em neurociências. E na atuação, especialmente na terapia de traumas, a gente tem atendido muito a demanda do conteúdo que a gente está trabalhando no Quebrando o Silêncio este ano. Dr. Pablo. Oi, obrigado pelo convite. Sempre uma responsabilidade, eu trouxe um argentino para conversar. Vamos deixar isso claro aí. Mas eu estou me ajeitando aqui no ambiente brasileiro. Eu fiz medicina na Argentina, fiz psiquiatria na Argentina, me especializei em Buenos Aires e aqui no Brasil fiz uma pós-graduação em psiquiatria e outra em família, em medicina de família e comunidade. E aí eu trabalhei seis anos no posto de saúde e tive que tratar muita criança, pequenininha, mães. Então, alguma experiência a gente pode trazer para hoje também. Que benção. Muito obrigada, viu? Doutora Joyce. Olá, sou Joyce, sou advogada da Igreja Adventista já há 13 anos e ajuda a Igreja Adventista no combate à violência contra criança e adolescente. É um tema muito importante, de muita relevância, porque infelizmente no Brasil só até maio desse ano já foram registrados mais de 11 mil casos de abuso sexual contra criança e adolescente. Então, a conscientização desse assunto é muito importante. Então, é um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigada. E olha só, já começou dando uma estatística bombástica, né? Que deixa o nosso coração acelerado, não é verdade? Quando eu ouço isso, eu fico muito angustiada. Mas então, vamos começar, né? A nossa conversa, eu quero começar com você, Luciana. E a pergunta é, o que caracteriza o abuso infantil e quais são os diferentes tipos de abuso? Tá, bom. O abuso infantil, ele é caracterizado por práticas, por assim dizer, que são sexualizadas, erotizadas contra a criança. Todo ato libidinoso contra uma criança ou adolescente é um abuso sexual, né? Então, por exemplo, carícias em partes íntimas ou, às vezes, nem precisa ser partes íntimas, né? Às vezes, alguém está acariciando a barriguinha de uma menina, as pernas, de uma maneira que a pessoa que está acariciando se sente excitada com aquilo. Isso já vai caracterizando um abuso, né? Exposição de crianças a filmes pornográficos, erotizados, é abuso. Também, fazer a criança assistir à masturbação de um adulto ou a um ato sexual de um casal ou de quem quer que seja. Tudo isso é caracterizado como abuso sexual. Então, eu vou contar uma experiência rapidamente. Uma vez, eu tratei uma criança de quatro anos que tinha alguns comportamentos disruptivos, disfuncionais. E, conversando com a criança, falando sobre esse tema, porque eu já desconfiava que tinha alguma coisa desse tipo, eu li um livro com ela de educação sexual e ela fez uma menção de algo que eu falei, essa menina está assistindo o relacionamento sexual dos pais. Então, na gravura do livro, eu mostrava um casal da cama com um cobertor por cima, apareciam os coraçõezinhos, mas queria dizer que ali era o momento do casal. E ela falou assim, engraçado, meu pai e minha mãe não ficam assim, eles ficam assim, de uma outra posição. Aí eu falei, está caracterizado que ela está assistindo o ato sexual dos pais, e isso também é abuso sexual. E aí, como eu falei, qualquer toque nas partes íntimas, exposição, também, agora, muito recorrente também nas redes sociais, o abuso cibernético, por assim dizer, exposição de fotos e conteúdos pornográficos com crianças, tudo isso caracteriza abuso sexual. Isso é muito frequente na adolescência. O famoso nude, vou mandar um nude para o meu namorado, para a minha namorada. Eu sempre falo para os adolescentes que, às vezes, têm oportunidade de acompanhar, tudo que você colocar na internet, ele, de algum jeito, vai sumir do destinatário que você queria. E ele vai ir para outros cantos. Então, não tem essa de você só mandar para ele, só mandar para ela. Isso vai espalhar em outros cantos. Então, é muito perigoso essa exposição. Eu sempre pergunto, quando me convidam a fazer uma palestra para adolescentes, pergunto para eles assim, você sai pelado na rua? Aí, o povo fica nervoso. Como assim, pelado na rua? É, você sai pelado na rua? Não. Ué, por que não? Aí, me olham e dizem, doutor, por que não dá? Por que não dá? Aí, fica um desnorteoso. Então, por que você manda uma foto das suas partes íntimas, de você expondo o teu corpo para outra pessoa? Não é a mesma coisa? Ah, não, mas é só para certeza que é só. Então, a gente tem certos limites sociais coerentes que a gente não respeita. E isso, na adolescência, é muito mais frequente. Tanto que a gente está começando a ter abuso, não somente de pessoas adultas abusando de crianças, senão de adolescentes abusando de crianças. De crianças abusando de crianças. Ah, mas tem uma idade normal. entre os três e os seis anos de curiosidade, de querer ver, sim, tudo bem. Mas isso significa que eu tenho que deixar isso acontecer? Isso significa que os pais não têm que estar atentos a onde estão os filhos, o que eles estão fazendo, de que estão brincando? Ah, vamos brincar de papai e mamãe, de doutor, de doutora. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque entram dentro da categoria de abuso sexual, e é muito importante. Eu fico pensando o quanto que precisa ser acesa a luzinha de alerta dentro das casas, dentro das famílias, na verdade. Porque, às vezes, os pais trabalham tanto, naquela correria, não param para perceber o que está acontecendo. E a coisa mais triste é que mais de 80% dos casos, segundo as estatísticas, é intrafamiliar. Ah, essa é a parte triste. Essa é a parte mais triste, porque tudo é muito triste relacionado a esse assunto. Mas a gente tem que estar muito atento com os nossos familiares. As pessoas, é inacreditável o que a gente encontra em consultório, é inacreditável. É pai, é mãe, é avô, é tio, é tia, é prima, mulheres também, irmãos, abusando de irmãozinhos, primos. Gente, não tem, assim, critérios para isso. Qualquer pessoa pode ser um abusador, infelizmente. A gente tem que ficar atento. É, e esse momento aqui é para a gente falar do abusado e do abusador também, né? Para que um abusador, de repente, através desse podcast, possa se conscientizar, né? Daquilo que ele está fazendo. Porque também esse é o nosso objetivo dentro do projeto. Doutor Pablo, por favor, fala para a gente, e assim, quais são os sinais mais comuns de que uma criança, um adolescente está sofrendo abuso e violência? Nas crianças é muito mais fácil de ver porque eles mudam de um jeito absurdo. Especialmente, parece que voltam para faces anteriores fisiológicas. Então, de repente, fazem xixi na calça de novo, fazem cocô na calça de novo. Fazer as necessidades de novo, em cima da roupa, mostra alguma alteração muito grave, muito interessante. Eu estava, justamente, conversava com vocês de que eu fiz uma ensina de família há seis anos, estava no postinho de saúde, e uma mãe me trouxe super preocupada, uma criança de oito ou nove anos que tinha feito cocô na calça. Como assim? O que aconteceu? Automaticamente, ligam todas as luzes de alarme e você fala, opa, peraí, calma. Aqui tem um abuso, com certeza. E a criança estava super quietinha, olhando para baixo, nem levantava a sobrancelha para olhar para mim, não respondia, ficava grudadinho da mãe. Aí eu fui perguntando, fui perguntando, fui perguntando, a mãe desesperada, porque eu ia perguntando ao ponto. E, às vezes, a gente acha, não, não pode perguntar isso para uma criança. Como vai perguntar? A gente tem que investigar, tem que saber o que está acontecendo. Teve algum tio, perguntei para a mãe, que esteve um par de semanas, alguma pessoa que mora com vocês, diferente, algum avô, algum tio, buscando essa questão familiar próxima, algum vizinho que cuida dele, em algum momento. Não, não, não. Toda a resposta está sendo não. Aí eu fui para a escola. Aconteceu alguma coisa na escola e o menino fez assim, me levantou o olho e abaixou. Ha, peguei você. Engatou, primeira, e aí, na escola. Aí eu fui perguntando, foi no banheiro? Aí ele ficou nervoso. Ah, no banheiro. Me conta, o que aconteceu no banheiro? Ih, ficou nervosinho, tadinho. Nenhum momento falou, eu estava no banheiro e duas crianças vieram e quiseram mexer comigo. Aí eu não consegui gritar, porque me ameaçaram, e aí eu não soube o que fazer e consegui correr. Mas isso já deixou ele com um trauma. Então, ele começou a voltar a coisas que não deveriam acontecer. Supostamente, a gente defrauda uma criança com um ano, um ano e meio, alguns dois anos, tá? Oito? Tem que colocar a fralda de novo? Certo? Então, mudanças drásticas no comportamento são muito importantes. Tá? No adolescente, é muito mais difícil de ver, porque ele também muda a higiene. Mas é uma coisa que muda, é muito diferente. Tem uma menina que se maquia, que é super bonita para se vestir, é super preocupada para o cabelo, usando creme para as mãos, faz a unha, tudo de repente... Acabou a vaidade. Opa! Zero. O que aconteceu? Que estranho. Tá? Aí você começa a ver, a gente vê muito o quadro depressivo associado a isso. Automutilação. Automutilação. Tentativas de suicídio. Opa! A tentativa de suicídio é impressionante. Começam a mexer na higiene, na alimentação, não querem comer, criança a mesma coisa. Não conseguem dormir, pesadelos, criança é muito mais frequente o pesadelo. Você dá uma folha para desenhar e ele desenha tudo escuro. Então, tem muitas coisas que começam a aparecer neles que mudou. O que aconteceu? Mas ele brincava, ele pulava. Quando esse menino do consultório da escola conseguiu falar, professora, ele começou a mexer em tudo que tinha na mesa e queria que eu escute o coração dele e queria ver o que tinha na mesa. Se libertou. Se libertou. Foi libertador. Se sentiu criança de novo. Consegui falar. Foi maravilhoso. A mudança foi imediata. Foi impressionante. A mãe me olhou, olhou para a criança e disse, doutor, está vendo? Então, tem muitas coisas que a gente vai vendo. Ah, mas doutor Pablo, adolescente é assim, ele fica isolado no quarto. É uma coisa diferente, mas se está muito tempo isolado no quarto, se não quer conversar, se está usando muita roupa escura, se não quer saber, se não cuida da higiene, tem alguma coisa. Outra coisa é o baixo rendimento acadêmico. A criança tem muita alteração no processo de aprendizagem. Então, se as notas começaram a cair, comportamentos disruptivos na escola que não eram típicos daquela criança, às vezes é até associado a um quadro de TDAH, de hiperatividade, déficit de atenção, mas às vezes não tem nada a ver com isso. A criança está desatenta porque ela está trabalhando lá dentro da cabecinha dela o trauma, o que aconteceu, ela não consegue focar nos estudos, na aprendizagem, às vezes fica hiperativa, agitada, ou extremamente retraída. pode ser esses dois extremos. Então, qualquer mudança brusca de comportamento, a gente deve ficar atento. E tem outra coisa, sangramento. Sangramento retal, a gente não é normal. E sangramento vaginal, quando é uma menina e tem 11, 12 anos, não será que está menstruando pela primeira vez? Até pode ser, mas se é uma menstruação, ou manchou um pouquinho e parou de sangrar. Então, ok, sangrou, o que a gente faz? Saímos gritando para todo mundo, foi a buçada. Não, calma. Vai no ginecologista, vai no pediatra, que avalie, tem leções, opa. Hematomas, fissuras, né? Certo, aí, certo, mas se não, pode ser uma menstruação, claro. Vamos sair gritando e entrando no desespero? Não. Mas tem que ficar de olho. Ah, é só uma menstruação, normal, pronto. Quem menstruou pela primeira vez, vamos consultar com o médico e a gente avalia. Fundamental. É, então, eu acho isso tudo bem importante para que os pais entendam, os educadores também, né? Que existem sim sinais claros, né? Os sinais são claros. Pelo que a gente ouve, né? As estatísticas, uma criança, um adolescente, ele não é abusado, ele continua o mesmo, não é assim, na verdade. Então, eu acho isso super importante nesse momento, né? Para que os pais, analisem exatamente o que está acontecendo e procurem ajuda, porque tem coisas que a gente não dá conta, enquanto pai, enquanto mãe, não é verdade? Então, ficou bem claro sobre isso, né? É engraçado que tanto na questão da infância como da adolescência tem a ver com a higiene, com a questão comportamental e do corpo, né? muda muito rápido. A gente tem que prestar atenção. Sim. Doutora Joyce, fala para a gente como a tecnologia hoje tem influenciado no aumento ou até mesmo na prevenção do abuso infantil. Infelizmente, a tecnologia, ela não tem sido muito usada como uma ferramenta de prevenção, mas a exposição muito precoce de crianças às redes sociais, o livre acesso a tablet, celular, computadores, tem facilitado a elas o acesso a conteúdos inapropriados para a idade. E esses canais de comunicação que são tão comumente utilizados, eles também são utilizados de forma indevida pelos abusadores. Eles sabem que as crianças ficam demasiadamente expostas, muitas vezes sem supervisão nenhuma, e aí nessa falta de supervisão, eles se valem da inocência das crianças e da facilidade que elas estão tendo a tecnologia para elas se introduzirem no contato com essas crianças e adolescentes. E aí a partir dessas conversas iniciais, eles ganham a confiança delas. E aí eles começam a pedir fotos íntimas das crianças, pegar informações pessoais delas, e esses abusadores, eles usam esses conteúdos que eles recebem das crianças e dos adolescentes para fazer a divulgação desses conteúdos na internet, e é considerado crime, né? Eu pegar fotos de crianças, fotos onde elas estão nuas, semi-nuas, e divulgar é considerado crime, e isso tem sido muito comum, infelizmente. Os pais, eles precisam supervisionar os conteúdos que os filhos estão acessando, com quem que eles estão conversando nas redes sociais, e fazer mesmo esse filtro e a limitação dos acessos deles às redes sociais. Que desafio, hein? Para os pais, hoje não é fácil, né? Não. Na Europa, tem alguns estudos, me pediram uma vez para fazer uma palestra sobre a pornografia, que falam que o uso de pornografia começa com seis anos já. Seis anos de idade. O uso frequente, e as meninas estão usando cada vez mais. E o uso da pornografia leva automaticamente a querer explorar a sexualidade de uma maneira inadequada. Além de fantasiosa, errada. Pervertida. Pervertida. Então, a gente tem que controlar muito o que as crianças assistem, como elas assistem. Mas essas pessoas conhecem muito bem quem está longe dos pais. Então, vão pescando, vão olhando. Está conversando muito comigo, não tem nenhum pai travando isso aqui. Opa, é uma boa vítima. Então, isso é fundamental, é muito, muito complexo. Eles estudam, né? A criança, né? E daí, com certeza, é uma presa fácil, infelizmente, não é? É, por isso que há uma orientação, se eu não me engano, do próprio Bill Gates. Ele mesmo não deixava os filhos dele terem acesso livre aos computadores, aos dispositivos eletrônicos. Era sempre num ambiente onde todo mundo circulava, os pais, os irmãos, os outros, né? Os filhos todos. Então, isso eu acho que é um cuidado bem interessante que toda a família deveria ter, né? Nada de celular, dispositivos eletrônicos em quartos, em ambientes muito escondidos ou que não é compartilhado com o restante da família, né? Uma dica muito boa. A gente acha quase impossível hoje, né? Tirar o celular de um adolescente, né? Ele não ir pro quarto com o celular, mas eu acho isso super importante. E a gente tá aqui pra isso, né? Pra falar sobre esse perigo que é o celular, que é a tecnologia, não é verdade? Agora, doutor Pablo, a questão emocional, o impacto, né? Emocional e psicológico do abuso infantil é tanto a curto quanto a longo prazo. Nós sabemos que o estrago é grande, não é? A curto prazo são as crises de ansiedade, a alteração do sono, os quadros fisiológicos que a gente já viu, a alteração do comportamento, a automutilação, mas a gente começa a ter quadros depressivos crônicos. E muitas vezes a criança, ela não entende o que está acontecendo, mas sabe que não tá certo. E se é uma criança educada, ela sabe muito bem que não tá certo. Mas tem uma constante, Luciana, eu acho que você vê a mesma coisa, tem uma constante de o abusador deixar com muita culpa o abusado, a vítima. A vítima tem certeza absoluta que ela tem culpa do que aconteceu. Sim. Há toda uma manipulação pra isso. É impressionante. Então, isso muitas vezes se sustenta por muito tempo até que essa criança vira adolescente, cobra essa coragem pra poder lidar com isso. Às vezes, está abaixo ameaças. Eu tratei uma menina de 11 anos que ela foi abusada e o abusador falou pra ela, se você abrir a boca, eu vou matar você, a tua mãe e teu irmão. Nossa, isso é muito comum. Isso é muito frequente. Ela não conseguiu falar, ela conseguiu falar com 17 anos. Guardou por 6 anos. Então, agora, não tem estatística disso ainda, tá? Mas é uma observação clínica minha, pessoal. Na pandemia, o que aconteceu? Por muito tempo, ficaram dentro do mesmo local abusadores e abusados. E se são crianças, o que vai acontecer com a saúde mental deles? Nos próximos 3, 4 anos, vai ser um desastre. A gente vai viver uma pandemia emocional por conta dessas características na pandemia nos próximos 3, 4 anos. E a gente já está tendo muito adolescente com avisação suicida. Muito. Com tentativas graves de suicídio. Então, são quadros de alteração, inclusive, da sexualidade, tá? Quadros de humor, com transtornos de personalidade, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos panicosos, tá? Dentro da ansiedade, transtornos obsessivos, de ter que lavar, se sentir sujo, de ter que estar constantemente tirando. São muitos transtornos ansiosos. Crises conversivas, né? As crises conversivas, tá? É... Alucinações, inclusive, transtorno de estresse post-traumático. São várias coisas que são... A gente destrói uma vida. Em base a um segmento egoísta de satisfação própria de uma pessoa que não se interessa pela vida do outro. É muito triste. A gente tá vivendo um momento de maldade do ser humano que Cristo precisa voltar e por um chega nisso aqui. É impressionante. E se ele... Se esse adolescente, se essa criança não tivesse sofrido esse trauma, com certeza isso não se desencadearia. Vamos lá. É isso que às vezes eu fico pensando, sabe? Se existe já uma predisposição pra isso ou se daí existindo essa predisposição e se ela não foi afetada, o emocional, o psicológico dela, então, ela iria seguir a vida dela tranquila. Depende muito de cada situação. Depende de cada pessoa. Da resiliência de cada pessoa. Mas acho que a pergunta é pra você. Não, pros dois. Essa questão emocional e tal, vocês podem responder juntos. É porque os indivíduos, eles têm formas de lidar com as questões diferentes, é diferente. Tem pessoas mais resilientes, até, eu posso dizer assim, que é inato de algumas pessoas serem mais resilientes e outras menos. E aí, tem as questões genéticas hereditárias. Se tem na família uma predisposição pra depressão, pra ansiedade ou pra outros transtornos, no caso de personalidade, além dos transtornos mentais, sim, pode desencadear mais facilmente. Então, depende o que tem ali que pode explodir. Isso, são fatores de risco. Ah, eu conheço um homem que fumou a vida toda e morreu de outra coisa. Sim. Eu também conheço. Mas você vai brincar com fogo pra ver se queima? Então, são fatores de risco. A gente tem que cuidar desses fatores. E é um evento traumático. Então, ele machuca. Ele machuca, machuca muito. só que também pode ser reconstruído. Sim. A plasticidade neuronal, o tratamento bem feito pode trazer esperança muito importante pra qualquer ser humano. Ah, essa é a parte boa. Mas precisa ser tratado, porque como o doutor Pablo falou, há prejuízos no cérebro em desenvolvimento, quando a gente tá falando de criança, ela não tem recursos cognitivos, emocionais e nem mesmo fisiológicos pra lidar com isso. E ela pode ter uma alteração cerebral. A gente vê em estudos, imagens de escaneamento cerebral de diferenças anatômicas importantes de uma criança traumatizada, do cérebro de uma criança traumatizada pra uma não traumatizada, que sofreu diferentes formas de abuso. Então, isso pode realmente desencadear problemas sérios pro resto da vida, porque se não tratar, como é que faz a neuroplasticidade fazer essas correções e esses ajustes que precisam ser feitos? Aquilo só vai potencializando e piorando. E outra coisa, a longo prazo também, esses indivíduos que sofreram abuso, que podem ser meninas e meninos podem ter muitos problemas em relação à sexualidade na vida conjugal ou mesmo antes do casamento. Isso pode afetar profundamente a vida dessas pessoas de várias formas. É. Como eu disse, no começo, o assunto é triste. Não é um assunto gostoso de ser falado, mas a gente precisa falar e precisa conversar e a gente precisa fazer com que o projeto cumpra o objetivo dele, que é educar, prevenir. Nós queremos tanto educar como prevenir que menos crianças, menos famílias sofram sobre isso. De tudo que a gente falou até agora, o que eu mais gostei foi a sua fala quando você disse que tem como reverter. Essa é a parte boa que a gente fica feliz de saber que existe a possibilidade. Então, o que eu vejo agora que a gente poderia deixar bem claro para quem está nos assistindo é que não tenha medo de enfrentar a realidade. Porque eu acho que muitas vezes com medo de enfrentar a realidade, as pessoas ficam fazendo de conta que não, acho que não é isso. Não, imagina, isso é coisa da minha cabeça às vezes, a mãe ou o pai podem pensar sobre isso, mas a gente tem que enfrentar, tem que ir, tem que trazer de volta a felicidade dessa criança, desse adolescente que foi perdida em função de um abuso tão traumático como a gente viu. Então, existe a possibilidade com o tratamento bem feito dessa criança voltar a ser feliz de novo, que é o direito de todas as crianças, de todos os adolescentes serem felizes e terem uma vida plena. Todo mundo tem esse direito. Doutora Joyce, vamos para a parte legal. Quais são, então, os primeiros passos legais que devem ser tomados quando existe uma suspeita e a confirmação de um abuso infantil? Bom, o primeiro passo para essa família que tem ali, a criança faz essa denúncia, faz essa reclamação para eles, é procurar as autoridades. No caso, quando envolve criança e adolescente, a família pode procurar a delegacia de defesa de direitos da mulher, porque ela também é especializada em atender crianças e adolescentes. Nos municípios onde não existir delegacia da mulher, ela pode procurar a delegacia comum que vai fazer o registro do boletim de ocorrência ou se ela não se sentir à vontade por ser uma delegacia, às vezes um ambiente um pouco hostil, um pouco incomum, ela pode procurar, por exemplo, o conselho tutelar. Ali os conselheiros tutelares vão dar todo o apoio, os encaminhamentos necessários para que as medidas judiciais, as policiais sejam tomadas. Mas o importante sempre é haver a denúncia. Tem também o Disque 100, que é um mecanismo que foi feito pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania com o objetivo de incentivar a denúncia. É importante ressaltar que caso você tenha uma suspeita de abuso, seja ele abuso sexual ou qualquer outro tipo de abuso contra criança e adolescente e você não quiser se identificar, você pode fazer denúncias anônimas, tanto pelo Disque 100 ou até mesmo no conselho tutelar ou na polícia. Você vai identificar ali a possível vítima ou endereço dela, mas você não precisa falar o seu nome nem as suas informações. Isso é importante o pessoal saber, porque às vezes eles ficam com medo exatamente disso. Então, é totalmente seguro, totalmente anônimo e a gente precisa dessas linhas de contato, porque às vezes a gente não sabe para onde ir. Nem todo mundo vai direto para um psiquiatra, para um psicólogo, na verdade. Às vezes as pessoas não têm esse acesso. É um acesso difícil, às vezes limitado para a população, mas existem então as delegacias que estão preparadas para acolherem e a gente precisa só fazer o quê? Denunciar, né? E nem só a família, cabe a família fazer a denúncia, né? Sim. Muitas vezes é a família que está perpetuando a violência contra a criança ou adolescente. Então, às vezes pode ser a direção da escola ou mesmo qualquer cidadão que suspeite e tenha bases para suspeitar pode fazer essa denúncia porque nós somos responsáveis por todas as crianças e adolescentes da comunidade onde vivemos. Então, qualquer pessoa que tenha uma suspeita justificável, né? Que demanda investigação e possa ser comprovado pode fazer a denúncia. Sim. É uma responsabilidade de todo cidadão, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, ele fala que é dever de todos zelar pela integridade física, mental e moral de todas as crianças e adolescentes. Então, não é uma responsabilidade unicamente dos pais, mas é nossa como cidadão. O problema é justamente quando a família está involucrada e não quer saber de informar. E acontece muito, muito. Que vergonha, que exposição para a família e quando se trata de líderes da igreja, líderes religiosos ou membros, eu estou lidando com uma situação que o avô que é ancião de uma igreja perpetrou esse abuso na neta muito tempo e aí aquela vergonha, aquele escândalo, ninguém quer falar e é um caos e aquela vítima fica ali se revitimizando, né? Porque ela é desacreditada, ela conta e as pessoas desacreditam dela porque é fulano de tal, olha de quem você está falando, olha quem você está acusando. E aí acontece o que a gente chama na terapia do trauma de revitimização, né? Que a pessoa continua sendo vítima porque agora ela é desacreditada do próprio abuso que ela sofreu, né? Então isso é muito cruel, mas é muito comum. Ah, isso é devastador, né? É. É. A pessoa fica muito mal porque ela aguentou, por exemplo, essa menina que esperou seis anos para contar, aguentou seis anos com esse sapo no meio da garganta. Conseguiu jogar para fora. A mãe fala, não, mas agora escuta, a gente não pode fazer isso. A gente não vai falar isso do teu pai, do teu tio, do teu irmão. Deixa quieto, fica quieta. Esquece. Você vai destruir a família, aí a pessoa coloca a culpa na vítima de novo. Estou cansada de ver isso, gente. Isso é muito recorrente. Com certeza você fez alguma coisa só para provocar. Tadinho. Brincadeira. Mas isso é muito frequente. Esse caso que eu estou acompanhando de um líder de igreja, por exemplo, quando ela, depois de muitos anos, ela sofreu esse abuso na infância por muitos anos. Aí, quando se tornou adolescente que ela resolveu contar, virou um escândalo, lógico, e aí, era o avô que perpetrou o abuso, a mãe falava, mas você não pode fazer isso contra o meu pai. agora é o pai da mãe que é o problema. E aí, os outros filhos desse avô se colocaram contra a vítima, a adolescente, e aí teve uma ação judicial, um processo, tal, que o pai da vítima ajudou a vítima a fazer a denúncia porque a mãe não queria. Imagina a confusão que fica. E aí, os filhos se uniram para pagar os melhores advogados para proteger quem? O abusador. Já pensou? Você imagina ela no meu consultório, aos prantos, falando, eu não acredito, está todo mundo a favor dele, pagando os melhores advogados que tem, mas melhores mesmo, para defender o abusador. E eu estou aqui, nessa situação. E a história muda quando a família toma o controle da situação, fala, não, vamos denunciar, vamos passar, vamos ver quem é o advogado da igreja, vamos conversar, e aí, a criança, o adolescente, se sente respaldado, se sente com mais fortaleza para poder fazer as coisas acontecerem, porque é um trauma constantemente. Alguns falam, não, não, não quero mais falar, doutor, me faz mal me lembrar. Mas, é um momento que precisa passar pela parte legal, falar tudo de novo para resolver a questão. E uma família que dá suporte é uma benção. Sim. É impressionante como as crianças e adolescentes deslancham. Eu estou cuidando agora de um menino que sofreu um abuso numa viagem. Organização de uma viagem da igreja, uma viagem missionária sobre um abuso. Na hora, todo mundo, bloco protetivo. O menino, eu não preciso ser melhorar muito mais a medicação, porque ele, na hora, se sentiu respaldado. Então, teve-se as suas crises, a gente gerenciou um pouquinho de medicação, melhorou, também melhorou muito rápido. Então, isso é fantástico, porque tem uma família que dá suporte, que acolhe, que corre atrás de fazer o que tem que ser feito. Mas, é uma realidade que muitas vezes se esconde. Não, isso aqui você não vai falar não. E é muito triste. É, porque eles querem proteger a família, na verdade, mas eles esquecem do sofrimento desse adolescente, dessa criança. Então, a gente está aqui, nesse momento, para falar, por favor, criem coragem, denuncie, doe a quem doer. Eu penso assim. Porque é só assim que vai diminuir ou parar, né? Se quiser que parasse, né? mas pelo menos diminuir, porque enquanto as pessoas estão convivendo com isso de forma impune, elas se sentem incentivadas a continuar praticando. Não dá ruim para eles, né? Então, continua. Mas é muito desgastante esse processo para a família, porque há rupturas, né? Sim. É importante a gente pontuar que nos casos em que as crianças e adolescentes sofreram abuso e na fase, né? Onde ela fez a denúncia ali para a família e não foram tomadas as medidas legais cabíveis, como a denúncia junto às autoridades, esse crime, ele só começa a prescrever após a criança e o adolescente completar a maioridade. Então, ainda que na fase da infância e da adolescência não tenha sido feita a denúncia, ele pode fazer quando ele completar 18 anos. Porque a prescrição desse crime só se inicia na maioridade da vítima. Então, ainda que ele tenha sido injustiçado, vamos colocar assim, pela não denúncia da família que deveria protegê-lo, ele pode na vida adulta se ele quiser fazer a denúncia contra o seu agressor. Amei isso. Isso é incrível. Porque eu conheço uma história também de uma mulher que foi abusada na infância e a família virou as costas para ela e coisas horríveis aconteceram emocionalmente, psicologicamente para ela e até hoje ela não denunciou. A gente ficou sabendo recentemente do caso, né? Em função de um outro abuso porque esse é o problema, né? Um é abusado da família mas não fica naquele. Geralmente não fica em uma pessoa. Exatamente. Quando não denuncia o outro abusado e o outro abusado. Eu estou falando de uma família onde quatro mulheres foram abusadas pelo mesmo homem. e isso há anos e isso foi descoberto recentemente. Então, assim, amei o que você disse. Eu acho que isso é... A gente tem que falar novamente até, né? Então, um adolescente quando completou a maioridade ele pode fazer a sua própria denúncia. Pronto. Eu acho que isso é libertador, né? Nesse momento para adolescentes, para adultos que já passaram porque eu acho muito triste essa questão de você colocar a sujeira embaixo do tapete. Em todas as questões da nossa vida. E às vezes limpar a sujeira é horrível, né? Porque quem gosta de limpar a sujeira? É mais cômodo às vezes você... Mas não é isso que a gente quer e nós estamos aqui exatamente para isso. Para dar força para a família que tem uma criança que sofreu abuso para dar força nesse momento agora, né? Após a sua explicação para um adolescente para um adulto, não é? Porque a gente não quer colocar a sujeira para baixo do tapete. E eu vou pegar o gancho da Thelma e vou contar uma história aqui. Nós que somos religiosos, nós somos muito incentivados ao perdão. E o perdão é divino e a gente tem que perdoar toda e qualquer pessoa mesmo num caso desse. Todavia, perdoar não significa ter que conviver com aquele que foi perdoado. Perdoar é um ato de se libertar do lixo emocional que o outro deixou na gente e até para a gente ter saúde. Mas olha só, conheci uma mulher que foi minha paciente, ela chegou no consultório e aos prantos ela me falou, olha, eu me converti há um tempo atrás e me tornei cristã, evangélica e tal. E aí eu fui conhecendo a Bíblia e aprendi esse conceito do perdão. E eu fui abusada pelo meu pai na infância. e fiquei muitos anos sem ver o meu pai até que eu me converti e entendi que eu tinha que perdoar e eu fui procurá-lo e disse para ele que ele estava perdoado, ele me pediu perdão também, a gente chorou e não sei o que, foi super bonito o ato, o momento. Depois de um tempo ela resolveu chamar o pai para passar umas férias na casa dela depois de uns anos, só que ela tinha uma filha. E o que ela veio trazer para mim naquele dia era exatamente isso, ele fez a mesma coisa com a filha dela. Então, perdoar é uma coisa, conviver, ser inocente e conviver com o perdoado é outra coisa. A gente não coloca dentro de casa alguém que já abusou de uma criança um dia, certo, Pablo? É muito complexo, de fato, eu tenho uma paciente que falou assim, doutor Pablo, se meu pai vai para o céu, eu não sei se eu quero ir. Nossa! Ou seja, nesse nível. Sim. aí eu falei para ela, se teu pai vai para o céu, você vai ser a mulher mais feliz do universo, porque ele vai ser uma pessoa transformada. A transformação é necessária. O problema é que a gente não garante da boca para fora essa transformação, mas se a gente chegar no céu, seremos transformados. Então, Deus não promete que a gente vai ficar ocultando debaixo do tapete as coisas por milhões e milhões e milhões de anos. A gente vai ser transformado e as coisas vão ser eliminadas. A angústia, a tristeza, todo esse sofrimento vai desaparecer. Então, a gente tem que lutar pela salvação das pessoas, da família que estão sendo abusadas e pela salvação daqueles que estão abusando. Sim. mas tem um limite e esse limite é a decisão da pessoa, é a nossa decisão. O livre-arbítrio é exatamente para isso, para a gente decidir o que a gente vai fazer, se vamos entregar nossa vida a Cristo ou não. Então, isso é fundamental. Nesse critério, a gente não pode julgar, mas é interessante ser cuidadoso. Então, nessas questões onde já tem um abusador que perpetuou muitas coisas por muito tempo, é importante perdoar? É. Mas, é também importante ser prudente e observador. Sim. Então, é super importante entender esse contexto, porque assim como pode ser uma questão de abuso, pode ser outra coisa, todo ser humano é pecador. Ninguém canta de santo. Sim. A transformação vai ser quando Cristo voltar. Pronto, acabou, é aí, esse é o momento. E até lá, é com essa desgraça que a gente vai. Fato. E o outro também. Então, sem o trabalho do Espírito Santo, que a primeira coisa que ele faz é, olha, você fez errado, nos convence de pecado, mas não fica aí, nos transforma do pecado. Então, esse é o caminho, eu posso entender, pequei, fiz errado e pedir perdão. Aí vem a segunda fase que é a transformação. Até não conseguir entender isso de maneira adequada, eu tenho que ser cuidadoso. Ai, mas você não confia em mim. Confia desconfiando, fazer o quê? Tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cautela, porque não tem como, não é verdade? Porque é exatamente isso, fez com um, tem coragem de fazer com o outro. Então, é muito complicado. Por isso que eu falo, que esse assunto do quebrando silêncio é um assunto difícil da gente ser falado. Você vai falando, a gente tenta, mas você nunca chega naquele finalmente, que a gente gostaria que o abusador se arrependesse, que a criança voltasse a ter alegria, fosse curada, psicologicamente. É isso que a gente quer, mas nem sempre vai ser assim. Mas agora, uma coisa que eu acho também super importante para quem está nos ouvindo, como que nós podemos ter um lar, um ambiente familiar propício para que a criança que foi abusada tenha coragem de falar. Porque você deu algumas, falou de algumas experiências que eles não falavam. Você é que conseguiu, né, tirar no seu caso também. Mas como que os pais podem proporcionar esse ambiente mais seguro para a criança falar? Gostaria que vocês falaram. Criar laços afetivos, né, e laços de confiança. Então, a criança, ela pode ser educada na sexualidade desde muito pequenininha. Então, ela pode ser educada, por exemplo, não precisa falar de sexualidade, mas do corpinho dela. O quanto esse corpinho é especial, que Deus criou o corpinho dela, que ela tem que cuidar. Já vai trabalhando autoestima, autoimagem, tudo mais, né, já começa por ali desenvolvendo com a criança toda essa comunicação sobre o que é o corpo. E eu posso falar, né, existem partes do meu corpo que são protegidas, o que o biquíni esconde, o que a sunguinha esconde, são partes que a gente não mexe. Então, vai se criando toda uma comunicação e laços afetivos, né, de pais amorosos, que quando a criança traz qualquer assunto, mesmo que seja uma briguinha com um amigo na escola, ou algum problema com um irmão, que essa criança não seja repreendida quando ela vem trazer as coisas, né, mas o que foi que aconteceu? Me conta, tal, vamos conversar, ouve, acolhe, orienta. Então, a criança, ela vai se sentindo à vontade com esses familiares, nesse contexto familiar, para poder falar de coisas mais graves e mais sérias, né? Em qualquer contexto familiar, o prestar atenção é fundamental. Se as pessoas estão se olhando, estão se observando, conseguem entender o que está acontecendo, se conhecem. Então, isso é fundamental. Se eu não conheço meus filhos, eu não sei quando eles vão mudar. Eu não posso falar nada se eu não enxergo a mudança. Então, prestar atenção e se comunicar tem que ser na simplicidade e tem que ser no complexo também. Então, essa família que se comunica, que se presta atenção, eu vejo a necessidade da minha esposa, minha esposa vê a minha necessidade, eu enxergo a personalidade do meu filho, eu avalio a personalidade, eu tenho três, para me divertir. Coisa boa, hein? Privilégio esse. Mas, se a gente não entende eles, se a gente não observa eles, a gente não pesca. Sim. O que está acontecendo aí? Nada, pai. Nada, peixe. Bom, o que está acontecendo? Não quero falar agora. Ok. Quando você quiser falar, a gente conversa. Mas, se eu não abro esse diálogo, aí depois vem, pai, pai, quero te contar. Do que? E aí começa a falar de futebol, outra coisa, mas veio criar uma conversa. Então, no momento de aparecer uma coisa ruim, ele vai falar, pai, vem cá, que eu preciso falar com você. Isso vai ser fenomenal. Isso é fundamental. Porque ele está acostumado a falar com o pai. Na simplicidade do dia a dia. E uma coisa também que eu vejo que acontece muito é que às vezes os adultos, eles não não credibilizam a criança. Então, eles não acreditam no que a criança fala. Então, eles acreditam no que o professor fala, no que o amiguinho fala, mas não acreditam no filho. Então, eu acho que criar essa intimidade com o filho, sabe, acreditar e mostrar para a criança que eles confiam na criança. Olha, o que você fala, a mamãe confia em você. Então, a gente precisa fazer com que a criança entenda que ele vai ter ali um suporte quando acontecer ou seja coisa boa ou ruim, e principalmente ruim, porque boa eles vão contar geralmente, não é? Agora, a gente está vivendo num mundo assim muito louco, aquela correria, as famílias não têm tempo, não sentam mais na mesa para conversar, é tudo muito rápido, os pais não olham nos olhos das crianças, a criança está falando alguma coisa o pai fala, aham, mas ele nem sabe porque ele está falando aham, deixando fazer alguma coisa que ele nem está ouvindo, está com a cabeça ali. Então, eu acho que é o momento da gente repensar um pouquinho, como nós estamos vivendo enquanto família, como nós estamos sendo enquanto pais, enquanto mães, na verdade, porque a partir do momento que você teve o desejo de ter esse filho, você tem uma responsabilidade muito grande sobre essa criança. então precisa ver, criar esses laços afetivos de confiança, de carinho, de proteção, isso é muito importante e às vezes eu vejo que as famílias elas estão se distanciando, os pais colocam a responsabilidade toda para a escola, para a igreja e entre aspas, eles ficam assim, ah, estou fazendo a minha parte, pago uma boa escola, vou à igreja, mas a gente sabe que o lar é o alicerce de tudo e é ali que as crianças vão encontrar o refúgio, não é verdade? E ainda há muito preconceito das famílias em tratar desses assuntos dentro de casa. Assim, a gente vive num mundo de tanta informação, mas ainda é muito preconceito. Tem muitas pessoas que acham que não tem que conversar, que se conversar vai estimular esse assunto, mas é como eu falei, você pode falar de sexualidade sem falar abertamente, você vai falar de proteção ao corpo e tal. Eu achei tão interessante quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, um dos estágios que eu fiz foi na psicologia escolar, na escola americana de Campinas. Posso falar aqui de instituições? E eu achei tão bonito o programa deles, eles têm um programa de prevenção ao abuso infantil e adolescente. Nenhum funcionário contratado da escola pode começar a atuação da sua função antes de passar pelo treinamento da política de confrontar o abuso de proteção à criança. Eu, como estagiária, eu só pude começar o meu estágio depois que eu passei pelo treinamento. E ali, eles explicam vários detalhes, as psicólogas escolares reúnem as pessoas que vão começar uma função e fazem todo um treinamento. Então, olha a responsabilidade de uma escola de tratar os funcionários, qualquer pessoa que for trabalhar da escola, da limpeza ao professor, ao estagiário, ao pessoal das finanças, todo mundo passa pelo treinamento. E eu acho que isso é o modelo que fica para a igreja, para a escola. Mas, voltando à questão da família, por que a família tem problema de falar sobre isso? Tem muito tabu, muita coisa suja. A gente esquece que Deus criou o sexo. Sim. Satanás trastornou ele. Sim. Mas Deus criou o sexo. O sexo foi um presente de Deus para a gente. Não somente para se procriar, para ter prazer no relacionamento íntimo de um casal. E você alterando isso, você altera a honra do ser humano, ou a valorização do ser humano. Quando você maltrata sexualmente o outro, você está cosificando o outro. Que é isso muito que a pornografia faz. Deixar o outro como se fosse uma coisa. E isso machuca. Eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas que trabalham na área da prostituição e a conversar sempre igual. Eu quero ser tratada como uma pessoa. Eu quero me sentir valorizada. é uma necessidade básica do ser humano. A valorização, o respeito, a honra. Então a gente tem que poder cuidar a dignidade. E Jesus era muito bom nisso, em resgatar a dignidade dos pecadores. Então trabalhar esses assuntos com as crianças é muito importante. É a mesma coisa de você ensinar por favor, com licença. Muito obrigado. Porque a gente pensa nesses detalhes, a gente quer os filhos educados e tal, a gente valoriza tudo isso, mas a gente não pode pular essa parte. que infelizmente muitos pais pulam mesmo e não falam e aí as consequências são graves, não é verdade? Quando acontece alguma coisa assim. Doutora Joyce, vamos aqui mais uma vez para as partes legais da justiça. Quais são as dificuldades mais comuns enfrentadas pelas vítimas de abuso no sistema de justiça? Olha, a primeira dificuldade que eles enfrentam, não a criança, as famílias ali diante da situação, é a denúncia, porque muitas vezes o agressor ele é alguém de um grau de parentesco muito próximo. Então, aquela coisa da ruptura familiar, da exposição e infelizmente no Brasil a lentidão em relação aos andamentos de processos de uma maneira geral. Então, nós temos ali uma lentidão quando do processo de investigação que se dá ali do inquérito policial junto à autoridade policial e depois a gente tem a lentidão no processo judicial mesmo, que ali o momento em que o juiz, o promotor, ele vai analisar o caso até que lá na frente o juiz dê a sentença para aquele acusado. Então, infelizmente, é a morosidade que o poder judiciário no nosso país tem. Então, aquela expectativa que é criada sobre a família, sobre a vítima de que vai ser feita a justiça, mas não tão logo como ele precisa que seja feito. Isso é triste, né? E às vezes desanima também. Mas a gente não pode desanimar em função disso. A gente tem que fazer a nossa parte, independente do tempo, né? O importante é a gente fazer a denúncia, porque o abusador que fez isso com uma criança, ele já fez isso com várias outras. Sim. E enquanto esse ciclo não for quebrado, ele vai perpetuar a conduta dele em outros lugares que ele passar. Então, ainda que nós preguemos ali o perdão e tudo, a construção consequência, ela vem, não tem como. E, infelizmente, o abusador, ele precisa sair do convívio social e ele precisa pagar a pena que é imposta a ele pela nossa legislação, que é, infelizmente, ser recolhido às cadeias. É isso, né? E ponto. Não tem o que fazer, né? Não tem como você... Não é uma besteira, não é brincadeira. Sim, é sério. É muito sério. Só que, voltamos à questão da pornografia. A pornografia favorece isso. Essa fantasia. É um lixo absurdo. E aí? O que a gente faz? Então, em procura disso, a gente tem que entender. Não, calma aí. Não dá pra brincar com isso aqui. Se eu fizer isso, eu vou pra cadeia. Eu vou ficar preso. Acabou. E isso é importante tanto pra vítima quanto pro abusador. Porque quando ele enfrentar a culpa do que ele fez, ele vai ter que lidar com isso. Sim. E lidar com o que a gente fez, com o resultado que a gente fez, dá possibilidade de mudança. Então, pensando também na recuperação do abusador, o fato dele enfrentar o que ele fez, provoca a possibilidade de dizer, opa, então vou mudar. Porque não tá legal o que eu tô vivendo. Então, isso é importante também pra recuperar uma pessoa que para de fazer isso, né? Sim. É isso. Pode falar, Alô? Tem algumas pessoas que mesmo passando pelo recolhimento, pelo sistema carcerário, não mudam. Eu atendi um pedófilo que depois de ter cumprido pena por pedofilia, quando ele foi liberado, ele resolveu se integrar à igreja adventista. E aí, alguém da igreja o recomendou pra mim, porque não sabia exatamente qual era a história dele, mas que ele tinha problemas. E adivinha onde, qual o ministério da igreja que ele foi se filiar? Os aventureiros. E ele falou pra mim, eu estou lá porque as crianças gostam de mim, eu sei lidar com elas, né? E eu já recebi também pacientes que sofreram abuso dentro desse contexto, de acampamentos, de desbravadores, de aventureiros, né? Então, assim, é todo em qualquer lugar é possibilidade de acontecer. Mas a pessoa nem sempre, quando passa pelo sistema carcerário, ela se arrepende dessa conduta e ela muda. Uma oportunidade, né? Haja vista esse caso. Ele falou, eu vou fazer com as outras crianças, eu gosto disso. E elas gostam disso também. Ele falava isso pra mim. É doentio, né? Você tem que ligar pro pastor da igreja, eu falei assim, você conhece a pessoa que você colocou na liderança de tal ministério? Então, aqui fica um alerta às igrejas, aos líderes das igrejas, aos pastores, demais líderes. Procurem conhecer essa membresia. Procurem conhecer de onde vêm as referências. Puxa a ficha policial, por favor, antes de colocar essas pessoas em cargos de lideranças, especialmente com as crianças. Sim, com certeza. E, Lu, vou voltar pra você a pergunta. Vamos lá. Como superar traumas? Porque superar um trauma não é fácil, né? Além de superar o trauma, como que a gente pode fazer pra que isso aconteça? como que a gente reconstrói novamente, né, essa vida que foi destruída? Então, o Pablo falou algo aqui muito importante, né, que é o apoio, né, da criança se sentir acolhida, abraçada, apoiada. Isso por si só, como ele citou naquele exemplo, né, a pessoa já se organizou, a criança, o adolescente, é muito importante o apoio, o acolhimento. Isso ajuda muito no processo de cura e de superação do trauma. O apoio da família, o apoio da escola, se for o caso, e dos profissionais de saúde mental, né, a gente realmente faz esse acolhimento. Isso é uma estratégia. Existem estratégias terapêuticas, por exemplo, a terapia focada mais em trauma, que é a terapia MDR, que a gente faz reprocessamento de memórias traumáticas, né, que é um reprocessamento cerebral. E dentro dessa técnica, é possível também superar os traumas. Dentro, lógico, de um setting terapêutico, ambiente acolhedor, a gente também orienta a família, né, nós como profissionais de saúde mental, a gente faz um trabalho pra que a gente passe uma hora por semana, duas no máximo, com o paciente, mas a família tá ali o tempo todo, né, e é sempre trabalhando na valorização dessa pessoa, ajudando a elevar a autoestima dessa pessoa, trazendo essa pessoa pra um senso de dignidade, de valor próprio, conseguir ajudar essa criança a entender que ela não tem culpa do que aconteceu, isso ajuda a superar. é sempre reforçar com a criança, você não tem culpa do que aconteceu. Muitas crianças, elas se sentem culpadas, veja só que coisa, assim, interessante, elas passaram por um abuso, mas nem sempre o abuso, ele é perpetrado com violência. muitas vezes o abusador vem com docinho, com brinquedinho, com joguinho, com palavras carinhosas, com brincadeiras, com o cachorrinho, com o gatinho, e ali a coisa vai acontecendo. Então, as crianças, às vezes, elas se sentem, assim, culpadas, porque elas sentiram alguma espécie de prazer nesse momento. E elas foram tocadas em partes genitais que têm terminações nervosas que são para isso mesmo, para provocar prazer. Então, fica muito confuso na cabeça da criança o quanto ela quis isso ou sentiu prazer com isso, mas isso é errado, é violência, mas não sei o que. Isso é tudo muito confuso. Então, conversar com a criança de que é normal até que ela tenha sentido alguma coisa prazerosa, mas mesmo assim, ela não tinha condições de fazer aquela escolha, ela não tinha idade para aquilo, ela não tem culpa e nem responsabilidade se um adulto tocou ela ou um adolescente. A gente fala sempre de cinco anos mais velho, né, do que, vamos supor, uma criança de nove com um adolescente aí de treze, quatorze, ou enfim. Então, ela precisa ser desculpabilizada dessa culpa enorme que ela sente. Isso ajuda a superar o trauma. A parte espiritual, falar que Jesus a ama incondicionalmente, independente do que aconteceu, ela tem valor diante de Deus, vai continuar tendo sempre. Então, o pilar espiritual é importante e são essas estratégias. Tem mais alguma? Tem a questão da medicação também. Muitas vezes, o quadro, vamos lá, sempre falam a mesma coisa, e dizem que o psiquiatra vai me medicar. Gente, temos que começar a ter mais critério para medicação. Tem psiquiatras que medicam muito mal e tem psiquiatras que medicam muito bem. O critério tem que ser coerente, tem que ser técnico, não é a vicinha que vai determinar se a pessoa vai tomar medicamento ou não. Estava fazendo uma palestra em Ribeirão Preto e uma pessoa levantou a mão e falou, Dr. Pablo, qualquer pessoa pode ter depressão? E eu perguntei, chefe, qualquer pessoa pode quebrar o braço? Então, se faz parte do nosso corpo, é um órgão que pode ser machucado. E como a gente acerta as coisas, cicatriza as coisas no cérebro? A terapia, a alimentação, mas também medicação. é uma questão química. Faz uma desregulação neuroquímica o abuso, né? A gente precisa tratar isso também de maneira química. Às vezes nem precisa, tá? E com a terapia vai super bem. Mas muitas vezes precisa porque está desregulado e a gente faz isso com remédio. Ah, mas eu achei que uma pessoa me falou que eu posso comer repolho cru e vai dar certo. Tudo bem, você vai comer repolho cru, não tem problema, mas não vai ser o único remédio. Não, mas Deus é um médico, ele tem que resolver. Cuidado com a pressunção. Uma coisa é feia e outra coisa é pressunção. Que às vezes a gente acha que a gente não pode sofrer porque Deus não... Porque Deus tem poder para tirar o sofrimento da gente. Mas Deus deixou as ciências médicas, farmacológicas, psicológicas e outras para ajudar o ser humano. Para ajudar. E deu a sabedoria para as pessoas, né? Para fazer acontecer. E agora estamos numa face da história da Terra que a saúde mental está sendo extremamente machucada. Então, a gente vai fazer de conta? A gente acaba se machucando mais. Então, muitas vezes também é uma questão regrada, bem conduzida de um psiquiatra com uma medicação, de uma boa terapeuta fazendo um bom tratamento terapêutico. E tem terapeutas que não sabem mexer com trauma e fazem umas bagunças complexas também. Então, alguém que saiba fazer isso, que saiba entender. É super importante a coerência e a questão bem feita. O técnico bem feito. Sim. Existem diferentes estratégias terapêuticas, né? Uma coisa que eu queria deixar de alerta também é o seguinte. Quando há uma ruptura na família porque uma criança ou adolescente foi abusado, alguns casos que eu já acompanhei é aquela criança se sentir culpada pela separação dos pais porque o pai abusou ou culpada porque a mãe teve que separar do avô ou do irmão dela que é o tio ou da tia ou... Olha, são situações assim muito, muito tristes que acontecem e a criança começa a se sentir culpada por aquela ruptura. Então, uma outra questão que deve ser levada em consideração para a recuperação e a superação do trauma é conversar com essa criança que ela não tem culpa daquela ruptura o único culpado quem decidiu abusar de uma criança e fez mal é o abusador ela é vítima ela não é culpada nunca então, isso precisa ser muito conversado esclarecido eu lido com algumas questões que ou houveram rupturas e aí o pacientezinho o adolescente o juvenil vem com esse peso ah, mas eu vejo minha mãe chorando e eu sei que é culpa minha porque eu que contei o que aconteceu e agora ela sente saudade do irmão do pai seja lá quem for entendeu e isso machuca muito a criança e a gente tem que orientar a família a criança já está machucada e vem um peso maior bem o assunto é longo a gente tem muitas coisas a serem ditas porque vocês principalmente que lidam diretamente com os casos então a gente entende que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo sobre isso mas nós precisamos terminar o nosso podcast e eu quero terminar então você Luciana como psicóloga você Dr. Pablo como psiquiatra e você Dr. Joyce como advogada a palavra final de repente tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado eu não perguntei alguma coisa que vocês gostariam de falar alguma coisa para que pudesse acalentar o coração de quem está nos ouvindo ou alertar ou prevenir uma palavra final então para a gente terminar agora bom acho que quando se trata de criança e adolescente independente do local que nós estejamos seja na igreja na escola ou numa saída familiar a gente tem que ter toda a cautela possível principalmente em ambientes onde há uma vulnerabilidade maior como por exemplo igrejas e escolas nós temos que tomar muita cautela com as pessoas que nós colocamos para liderar essas crianças e observar e toda conduta inapropriada a primeira resposta que nós temos que ter é ofertar a denúncia buscar as autoridades policiais para que a gente para que eles tomem as medidas cabíveis ali para que a justiça seja feita uma coisa que é muito importante eu sempre falo isso não te define o que outra pessoa fez com você não te define faz parte da tua história mas não te define isso significa que a tua história pode mudar sim isso significa que você vai carregar com isso sim mas isso não vai definir quem você é isso é super importante entender isso porque se a história nos define a gente não tem possibilidade de transformação sim então a gente tem que procurar a mudança da nossa história em base a decisões coerentes e possíveis independente do momento que estivermos isso não te define muito bom e a minha mensagem assim quebrem o silêncio essa é uma situação que a gente como sociedade como igreja como cristão sobretudo nós precisamos estar ao lado do bem e não ao lado do mal se a gente denuncia o mal a gente está cooperando com o bem para que isso acabe para que isso diminua para que justiça seja feita e essas pessoas se sintam desencorajadas de continuar praticando esses atos e quem sabe até se arrependam disso e tenham a vida transformada um dia mas elas precisam encarar o que elas estão fazendo então quebrem o silêncio esse é o nosso apelo é por isso que estamos aqui é por isso que esse movimento da igreja é tão importante não jogue para debaixo do tapete uma situação dessa são vidas e vidas que às vezes são ceifadas pelo suicídio porque a pessoa não consegue lidar com isso com a culpa a vergonha e tudo isso que traz e outra coisa também aos pais eu queria dizer o seguinte se isso aconteceu com seus filhos não carreguem culpa vamos tratar a situação às vezes os pais também adoecem como que eu deixei isso acontecer com a minha criança ou com o meu adolescente aconteceu vamos lidar com isso daqui pra frente né então isso também é muito importante porque tem muitos pais adoecendo por causa da culpa que carregam quebrem o silêncio bom vamos quebrar o silêncio juntos né é isso que nós queremos nesse ano de 2004 2024 queremos que as crianças possam crescer felizes em lares seguros e fazer o nosso melhor né enquanto pais mães tios avós pastores anciãos de igreja independente né da função que você ocupa é isso que nós queremos eu quero aqui de todo meu coração agradecer a vocês por vocês estarem aqui nos ajudando a fazer esse conteúdo né pra que chegue ao maior número de pessoas possível e agradeço muito pelo profissionalismo de cada um por vocês estarem aqui neste momento que Deus abençoe vocês que vocês continuem ajudando pessoas tanto abusadas como abusadores né porque o nosso projeto ele não visa apenas olhar pro abusado mas a gente quer salvar o abusador também se ele assim desejar né esse é o conceito da justiça restaurativa né é e que Deus nos abençoe e nos ajude que a gente possa continuar vestindo essa camiseta né essa camisa do quebrando silêncio e vamos juntos quebrar o silêncio que é isso que vai fazer a diferença aí eu termino o nosso podcast nessa noite nesse momento com a palavra de Deus Salmo 34 no versículo 18 diz assim o Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido então tenho a certeza que o Senhor sempre vai ter braços abertos repletos de graça e de misericórdia o Senhor é maravilhoso e se nesse momento você está passando por um momento difícil de dificuldade tenha certeza que em Deus nós somos mais do que vencedores e que nós podemos tudo naquele que nos fortalece que Deus abençoe a todos e vamos juntos por uma sociedade melhor por uma infância mais feliz sem ameaças e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá